Olá pessoal, bem-vindos ao canal do Além, busca de cristais e pedras preciosas. Hoje pessoal, estamos aqui de volta no garimpo aqui, o celular voltou a funcionar aqui sozinho aqui, vou tentar gravar um vídeo aqui. Então pessoal, peço para vocês aí, se inscrevam no canal, deixa o joinha, compartilha, tá? Estamos dando continuidade aqui no túnel de mais de 20 metros de profundidade e vou estar mostrando para vocês o segmento de linha, o que vocês têm que fazer para procurar a linha quando estiver descendo no túnel, né? E qual que é o segmento de linha? Muitas vezes pessoal, quando você está seguindo a linha aí, por falta de experiência, a pessoa sai indo para o lugar errado, vai trabalhando errado, né? Ou às vezes, desanima pessoal, porque é um serviço muito bruto, né? E acaba desanimando, por isso que é bom a equipe, né? Para estar trabalhando com vocês aí, um ajudando o outro aí, para dar continuidade no serviço. Agora eu vou estar mostrando para vocês aqui, pessoal, o que aconteceu com a linha e onde ela começou a abrir aqui, beleza? Então, galera, vamos lá. Aqui, ó, está a Pissarra de Arenito aqui, né? Olha para vocês verem. A Pissarra de Arenito aí. E vocês lembram naquele outro vídeo lá, o que o Zipo passou para o pessoal aí? Olha para vocês verem o queimadão, para onde que esse queimadão aqui está jogando, ó. Está seguindo a Pissarra de Arenito, né? E jogando para a linha de Quartzo, olha aqui. O amarelo, né? Olha o Quartzo. Aqui, pessoal, esse pedaço aqui, o que aconteceu aqui? A gente não encontrou faceta, né? Não encontrou faceta na hora que estava afundando aqui. Só que deu o seguimento, o queimadão seguindo, o Quartzo, o emburrado de Quartzo, pessoal, quando a gente fala emburrado de Quartzo, é isso aí, ó. Por que emburrado de Quartzo? Porque é Quartzo bruto, né? Que dá o que fazer para você passar esse Quartzo. O que a gente faz aqui? A gente está trabalhando por debaixo da linha, né? A gente não está contra o Quartzo. A gente está por debaixo da linha. Aí, pessoal, chegamos aqui, ó. Foi onde o Zipo começou já a tirar uns cristalzinhos facetados aqui, ó. Umas facetas. Esse pedaço aqui é daí, ó. Está vendo? Uma faceta. Já um cristal facetado, né? Como você está vendo. E olha a massa aqui, pessoal. Olha como é que a massa aqui, ó. Começou a abrir aqui. Ela estava fininha lá em cima. Olha aqui, ó, para vocês verem. Fininha, ela começou fininha, está vendo? Fininha, e aqui ela começou a abrir. Começou a abrir um pouco mais. E lá dentro, pessoal, deixa eu mostrar para vocês aqui. Deixa eu ver de um jeito que consigo pegar. Olha como é que a massa amarela já abriu melhor lá, está vendo? E, ó, onde começou a produzir uma faceta aqui embaixo, ó. Está vendo aqui? Já um cristal facetado aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo colocar lá para vocês verem. Está vendo? A gente atravessou tudo isso aí e não estava achando nada. Só seguindo a linha. Agora que a massa começou a produzir... A massa começou a abrir, né? Começou a produzir as facetas ali. Ô, Zito. Para começar a produzir, a linha começar a produzir, qual que é o indicativo que você passa para o pessoal aí? O que tem que acontecer com a linha de quartzo? Tudo bem, pessoal? Um abraço aí para todo mundo. O que tem que... A gente seguir, que nem você já falou tudo aí, né? Acompanhar esse amarelo aí, ó. E dar esse queimado por baixo da linha. Do quartzo, né? E o quartzo está por cima aí, ó. E ele engrossou, né? Igual você mostrou para eles aí, a cabeça do quartzo aí, né? Bate. Olha aí, ó. Deixa eu dar uma retada aí. Deixa eu passar para cá. Não é para ficar isso, ó. Olha o tamanho dele. Que grossinho. E aí começou o barro amarelo, né? A massa amarela por baixo, né? Começou fininho aqui, lá já foi abrindo. Aí tem essas veinhas, que é a linhazinha, né? Queimado, ó. Aí vai e junta tudo lá, né? Aí embaixo da massa aqui já deu... Deu um quartzo aqui, ó. E foi aonde começou. Olha lá. Começou a facetar. Nós vamos quebrar. Nós vamos quebrar aqui, ó. Olha lá. Só que o outro está lá ainda. Entendeu? Porque está começando agora. Nós vamos quebrar aqui, ó. Quebrar aqui, estampar lá e você. Mostra a outra parte. Aí nós vai mostrando para vocês, pessoal. Então, o Ziz estava falando aqui também, pessoal. Esses quartzo aqui, ó, está vendo? Esses quartzo aqui, ó. Quando eles começaram a dar faceta, aquelas facetas grandes, começaram a produzir bastante faceta, é porque também já vai estar perto de tirar os cristais. Justamente. E é o que aconteceu ali agora, né? Já começou a dar faceta, já começou a produzir. Nós ainda não sabemos se está chegando no bojo, se é um vácuo por baixo da linha, né? É só chegando lá para nós ver o que é. O que tem lá. Então, é isso aí, pessoal. A gente vai abrir aqui agora, né? Vai estar mostrando para vocês. Pedi mais uma vez para vocês, pessoal. O canal aí, ó, de apoio do canal, o apoio a canal está aberto. Quem quiser dar um apoio para nós aí, continuar ensinando, porque o intuito nosso, pessoal, é ajudar realmente os garimpeiros, né? Um serviço desse aqui, não são qualquer pessoa que mostra, né? Tem que ser uma pessoa que conhece, né? Eu, pessoal, estudei muito tempo para isso, estudei muita coisa sem identificação de gemas, né? Mas só que o Zito aqui, pessoal, já há mais de 25 anos aí que ele mexe com isso aí, ó, ele tem experiência mesmo, pessoal. Então, vocês podem ter certeza aí que nunca a gente vai passar para vocês alguma coisa que é mentira, né? Sempre com a verdade, ensinando vocês a trabalhar certinho, porque a gente sabe o sofrimento que é para você estar achando o seu cristal aí, pessoal. Aí, pessoal, o que acontece? Muitas vezes a pessoa fala, ah, o cristal está caro, né? Mas olha para vocês aí, pessoal. Olha aí, ó. Vai acompanhar, mostra os milhares em cima onde está a distância, e ainda tem o degrau para cima. Olha aí, pessoal. É tanto que já está tão difícil que o Moreno já está desistindo, aquele Moreno que passa no vídeo. É, já tem o... O Ito? O Moreno lá que falou que amanhã não vem com nós até meio-dia, não. Já está desistindo. Está borrado. Já está desistindo. Então, pessoal, é trabalhoso quebrar uma serra dessa, está vendo, ó? E fazer esse serviço. Aquele outro vídeo, a gente estava aqui em cima. Olha lá como é que a gente já desceu, ó. E olha lá por que é chamado emburrado, está vendo, pessoal? É muito difícil quebrar esse quartzo. Porque esse quartzo já está um quartzo puro. Nem no martelete não vai. Não vai. Beleza, pessoal? Olha lá, dá mais uma olhadinha lá em cima para vocês verem. O túnel mesmo aqui que a gente está. E afundando mais ali, a gente vai estar mostrando para vocês aí. Beleza, pessoal? Então, peço para vocês, quem não é inscrito, se inscrever no canal, dar um apoio para a gente aí, pessoal, porque realmente o intuito nosso é de ajudar. E para ajudar, pessoal, vocês ajudando a gente, se inscrevendo no canal, deixando o joinha aí, pode ter certeza que esse canal vai longe e a gente vai estar ajudando muita gente aí. Então, pessoal, dando continuidade aí no túnel aí, mostrar para vocês, acabou. A gasosa ficou no escuro aqui, o povo está preso aqui embaixo. O povo está preso aí embaixo. Olha a situação, pessoal. Olha aí. A situação, suado, está vendo? Já suei, já molhei essa, já molhei essa aqui, agora essa aqui. Aí depois o pessoal pensa que é facinho, não, está muito caro, não sabe como é que a gente sofre para tirar os cristalzinhos aí, pessoal. Dá cãibra na gente aqui dentro. E aqui é um ar pesado que a gente respira, né? Esse pó. Mas vamos lá, pessoal, mostrar para vocês aqui. Está ruim de foco. Estou gravando aqui, eu não sei nem se vai sair. Vamos ver se vai sair esse vídeo aqui depois. Os dois primeiros gravou. Então, aqui, pessoal, o que eu quero mostrar para vocês aqui, a massa, essa massa amarela aí, é uma pedra lá, só que só tira o secinho, a gente acabou lá por baixo, você vai ver, ela pode deitar lá, que você vê ela lá. Então, aqui, pessoal, essa massa aqui, ela estava fechada, ela estava fininha, olha aqui para vocês verem, fininha. A massa fina e ela foi devagarinho, pessoal, foi abrindo, está vendo? Olha o quartzo aí, está vendo? O quartzo emburrado cresceu do quartzo, para vocês verem o tamanho dos quartzo já que está saindo aqui, e a massa aqui, galera, olha como é que ela está abrindo ainda, não chegamos em um bojo ainda, entendeu? Mas o que acontece aqui? Começou a aparecer facetas, cristais, está começando a aparecer as pontas dos cristais facetados, se eu consigo mostrar para vocês, aí, não está focando direito esse celular, mas está vendo aí, pessoal, o cristalzinho já, facetado certinho, está fora de foco, vamos lá, aqui, galera, olha como é que a massa já abriu bem, está vendo? ela já está com quase um palmo já, essa massa amarela aqui, já está com quase um palmo, e ela abriu aqui, e os cristais, pessoal, o quartzo, vai limpando, está vendo? e é nessa massa aqui que vai dar a produção aí, que quando dá a produção que começa a soltar a pedra, essa massa, essa pedra aqui, né? Tem agulha, tem agulha? Então, galera, essa pedra aí, você está falando que está agulhada, mas não consegue tirar hoje, não, já está tarde, está pegando ela aqui, deu o tilt ali, pessoal, deixou assim, mas olha aí, então, o importante aqui, pessoal, para vocês verem, deu o segmento, a massa amarela, começando a aparecer os facetados, onde vai começar a produzir as pedras, né? Então, é um cristalzinho já, facetado aí, ó, para vocês verem, tem que pôr de longe no celular, senão ele perde o foco demais, o cristalzinho facetado e a linha é essa aí, está vendo, ó, a oca amarela, aonde que é que se dá a produção das pedras aí, aí, para vocês verem como é que é os indícios aí, os indicativos aí, ó, o quartzo, ó, para vocês verem, pessoal, como é que o quartzo já começa a dar coloração, ó, a luz passa dentro dele, está vendo? E ó, o tamanho desse emburrado de quartzo, está vendo? esse aqui não é pedra boa ainda, pessoal, olha lá como é que clareou lá dentro, está vendo? Então, eu pedi para vocês mais uma vez aí, quem acompanhou esse vídeo até o final, galera, para dar uma força aí, se inscrever no canal, quem não for inscrito, tá? e o intuito nosso aqui é fazer o canal crescer e ajudar o pessoal aí, mas só que o que acontece, galera, se vocês puderem ajudar aí, se inscrevendo, assistindo os vídeos, né, comentando, compartilhando, o que acontece, a gente vai ter mais condição aí para estar fazendo coisas melhores para vocês aí, beleza, galera? Então, é isso aí por hoje, fica todo mundo com Deus aí e até a próxima, pessoal, agora não vai sair do buraco. Olha aí, galera, deixa eu mostrar aqui, isso aqui são os quartos que está tirando, está vendo, o emburrado, está tirando, olha aí, ainda não são cristal bom ainda não, pessoal, isso aqui é cristal de quartos, está vendo? Então, Deus abençoe a todos aí, fiquem todo mundo com Deus e até o próximo vídeo aí, pessoal. tá? Tchau, tchau, tchau. Tchau. Obrigado.